Olá gente, hoje eu vou deixar uma dica para ajudar na limpeza do micro-ondas. Hoje eu vou limpar esse micro-ondas, que vocês podem ver que ele está bem sujo. Isso bem usado. O que eu vou precisar? Só de uma vasilha que possa ir ao micro-ondas, um copo de água e um limão. Então, vou pegar o copo de água, o limão já partido, vou espremer na água. Isso. Depois eu posso jogar o restante com casca lá dentro mesmo. Espremer a outra metade. Pronto. Vou jogar aqui dentro da vasilha. Depois pegue essa vasilha. Colocar dentro do micro-ondas. Fechar, programar cinco minutos. Prontinho. Depois de cinco minutos, é só pegar um paninho e usar o produto que a gente tem costume de usar. Valeu. Até mais.